Como eu estava dizendo, não, brincadeira, é eu que estou chegando meio atrasado. Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. A Irine está aqui comigo. Fala oi. Oi, gente. Tudo bem? Para receber as participações de vocês, os comentários, as perguntas. Depois, se alguma pergunta não for respondida online, contemplada ali pelos critérios da Irine, eu respondo depois no chat. Não nem critério, é o chatismo no Facebook. É, se o Facebook deixa a gente responder ou não. Bom, gente, esse é um curso chamado Jesus e a Política. Eu sou Eliseu, mestre doutor em Teologia. Curta esta página, compartilhe. Nós fazemos um trabalho de Teologia aberta, Teologia Pé no Chão, de modo que consigamos dialogar com todas as pessoas, independente se são cristãs, evangélicas ou não. Também visitem o nosso canal. Arruma um inscrito lá para mim, vai. Eu podia estar pregando Teologia da Prosperidade, podia estar falando qualquer besteira. Eu estou aqui ensinando Teologia, né? Então, consegue um inscrito lá para a gente. A intenção é apenas tornar o canal mais popular, mais bem conhecido. E se inscreva lá. E também lembre que esse material está todo disponível em podcast. Para aquelas pessoas que não têm tempo de ficar aqui uma hora, uma hora e meia, duas horas, né? Diante da tela, você pode ouvir todo esse material em podcast. Bom, indo então ao nosso tema de hoje, nós temos falado sobre a capacidade de resistência do povo judeu, a sociedade da época de Jesus, portanto no século I. Primeiro, para analisar este povo, o povo comum, o povo que não dispõe de poder político, nem de poder econômico, tem apenas o seu próprio poder, eu elegi dois critérios, e esses critérios são violência e resiliência. Até rima, né? Violência e resiliência. Já estudamos os grupos que partiram para a violência, já estudamos os grupos que não partiram para a violência, mas que eventualmente aderiram à violência, porque não se trata apenas de pessoas pacifistas por convicção, mas pessoas que, por um cálculo de risco, entenderam muito naturalmente que não era possível enfrentar os romanos no braço. Depois nós investigamos a capacidade de resiliência, estudamos então as capacidades presentes no interior do povo, estudamos as multidões, a liberdade, a autonomia, a liberdade mesmo de um povo reagir e romper a ordem. Também vimos na aula passada sobre associações e família, para demonstrar que as pessoas não são apenas vítimas da dominação, mas que uma das formas que ela escolhe para reagir é reproduzir a dominação, e assim ela se mantém, digamos, fortalecida. Nesta aula e na próxima, eu quero tratar do oposto da resiliência. Assim como eu abordei violência e não violência, eu também estou abordando resiliência e não resiliência, ou seja, irresiliência, ou você pode encontrar também na literatura, a resiliência. De qualquer forma, significa a incapacidade de resiliência, ou de resistir. Ou seja, nós estamos olhando dentro desta massa do povo, desta maioria absoluta da população da Judéia, da Palestina, aquela base da pirâmide social, àqueles que estão desprovidos de quase toda capacidade de resistir. E de quem nós estamos falando, então? Quem são essas pessoas que estão na franja, lá na ponta, lá no varejo, no resto de feira, como se diz, da sociedade palestinense do século I. Eu vou abordar dois grandes grupos, um nesta aula e outro na próxima aula. Pensei em juntá-los, mas depois pensei também que é importante identificá-los, porque eles são tocados muito sucintamente nas escrituras, e nós precisamos conhecê-los. Um grupo é o grupo dos pobres. O Evangelho se refere a eles apenas como pobres, ou aleijados. E nós precisamos desdobrar estas situações de pobreza, essa população vulnerável, como a gente diz hoje. População de rua, população em situação de rua, vulnerável. E o outro grupo que eu vou me referir na aula próxima, são os doentes e os loucos. E aqui eu incluo os endemoninhados, possessos, que são também um tipo de loucura, e que devem ser entendidos no ambiente da dominação e da violência extrema. Veja, no mundo greco-romano, você tem outra composição social-econômica. A pobreza e a riqueza são consideradas quase que estados naturais, como se fosse a vontade dos deuses. Então, se o Deus, o Deus do teu povo, te fez rico, nobre, poderoso, militar, é sorte dele, é a vontade de Deus. Se Deus te fez um escravo, perdedor, um aleijado, um doente, é a vontade de Deus conforme-se. Parece com o cristianismo, né? Pois é, de propósito. A aula que nós estamos ministrando hoje, na próxima aula, é para confrontar e refutar do modo mais radical possível esta teologia. Em contraste com esse estado de coisas do mundo greco-romano, no mundo judeu, as coisas não são pensadas assim. Por quê? Porque lá na formação do povo judeu, todos receberam terras de acordo com a sua proporção, de acordo com as suas necessidades, todos receberam o mesmo direito aos meios de vida, à terra, para produzir seu próprio alimento. E, eventualmente, como a economia não é uma ciência exata, e a produção econômica, a vida da sociedade está sujeita a diversas variáveis, eventualmente, um ou outro poderia empobrecer. Por alguma catástrofe natural, por alguma doença, por alguma epidemia, por alguma guerra, alguma violência, alguma família poderia empobrecer. Neste caso, a lei de Moisés regulava a estrutura social e econômica de modo a permitir que todos tivessem meios tivessem meios de recuperar a sua subsistência. Estou me referindo ao ano sabático, ao instituto da remissão, a obrigatoriedade do parente suscitar descendência da viúva, a obrigatoriedade do parente mais próximo resgatar o irmão endividado ou submetido à escravidão, e também ao ano do jubileu, no qual todas as propriedades deveriam voltar ao seu antigo dólar. Bom, então beleza, então beleza. Uma sociedade dessa não tem pobres, né? Você tem eventualidades de pobreza. Mas, uma vez que se aplique a lei de Moisés, como os fariseus e os saduceus eram tão rigorosos na prática da lei de Moisés, podemos encerrar aqui essa lição, porque não tem pobrezas. Só que não, né, irmãos? Só que não, né, minhas irmãs? Os fariseus e os saduceus haviam desenvolvido uma teologia própria para justificar esse estado de coisas. E aqui é que está a denúncia. Os religiosos podem perder seu papel profético, seu papel de denúncia contra a injustiça, contra a opressão, e se converterem em instrumentos de opressão e em máquina de gerar pobreza. E isto, não apenas porque adotaram um outro sistema econômico. Não. Isto em nome do próprio Deus. Aquele Deus que a lei de Moisés anuncia como Deus do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Em nome desse Deus, dizer ao pobre, você é culpado da sua pobreza, ou dizer ao doente, você é culpado da sua doença. Deu para entender o que nós vamos fazer hoje? Sim. Nós já estudamos a casta superior, que são os romanos, já estudamos a casta intermediária, que são as autoridades judaicas, que em troca de privilégios mantinha o povo docilizado, mas ao mesmo tempo explorava esse povo, e agora estamos estudando o povo. Já estudamos aquelas camadas mais, digamos, fortes do povo, que recorreram aos seus pilares de resiliência ou à sua capacidade de produção, e então esses segmentos da sociedade estavam melhor capacitados a resistir. Na aula de hoje, eu estou chamando vocês para o porão do navio. Lá onde está a escória, o resto do resto do resto. Aqueles que eram malditos pelos homens e pelo Deus dos homens. E lá é que o Cristo vai anunciar o Evangelho. Então é por este motivo que eu preciso destas duas aulas para mostrar a vocês qual é o segmento, qual é a composição social e econômica do povo de Jesus. Onde a igreja de Jesus nasceu. E isso vai nos dizer muito sobre o Evangelho. Então vamos lá. Eu quero começar então fazendo uma análise mais ou menos geral, mas que é importante para vocês entenderem como dentro do próprio povo judeu havia castas de segregação. Lembra que eu falei na aula passada das associações? Nesta aula eu começo falando daqueles desassociados. Ou seja, aqueles que não têm condições de se associar, de se unir para juntar forças para resistir à opressão. Então, quando você tem associações num grupo, numa sociedade, você tem aqueles que não pertencem às associações. É lá que nós queremos chegar. Este grupo, esta gentinha, este zé povinho, essa gentalha, essa pobraiada, que existia numa quantidade considerável na época de Jesus, recebe um nome hebraico ou aramaico, Anhaaretz. Anhaaretz. É um nome hebraico. Eu não vou ficar repetindo esse nome aqui, porque meu objetivo não é ensinar hebraico para ninguém, mesmo porque eu não sei. Anhaaretz. Mas eu vou apenas anunciar como esta... Não sei para ensinar. Só para consumo. Eu quero apenas mostrar para vocês como que as escrituras, o evangelho, os evangelhos no caso, se referem a esse povo, mas está fazendo coro com uma literatura da mesma época, dos rabinos, de Joséfo e tal, que mostra um segmento do povo que é desprezado pelo próprio povo que está subordinado sobre a dupla carga de dominação, que são os judeus resistentes, os judeus que nós estudamos nas aulas passadas. Quem eram esses Anhaaretz? Esta expressão é usada... Ela tem uma história. A história dela avança. Avança não. Vem desde o Antigo Testamento para se referir aos gentios. Então, se você ler o Antigo Testamento, você vai encontrar, especialmente naqueles relatos da conquista da terra da Palestina, você vai encontrar algumas expressões dizendo o povo da terra. Quem eram esses povos da terra? Aqueles que não eram judeus, que eram dos povos que haviam sido genocisados, assassinados, expulsos, dominados nas guerras de conquista, mas que, por alguma razão, sobraram lá e ficaram ali no meio do povo de Israel. Para fazer uma diferença entre judeu, povo de Deus, povo eleito, nação eleita, e Zé povinho, ou seja, não povo, ou como o Novo Testamento vai chamar, gentios, esta expressão Anhaaretz definia, então, esse tipo de gente aí. Então, a história dessa expressão é esta. depois, no desenvolvimento da história dos judeus, na medida em que eles vão se misturando com outros povos, na medida em que eles vão para o exílio, e são obrigados a conviver com povos não judeus, por exemplo, no cativeiro babilônico, no período interbíblico, eles começam a usar essa expressão para, agora, um leque mais amplo, aqueles que não são judeus. Então, eles é que estão morando na terra dos gentios, mas lá na terra dos gentios, eles mantêm esse orgulho étnico, religioso, cultural, e lá onde eles deveriam ser o Anhaaretz do outro, porque eles é que estão na terra do outro, eles continuam mantendo este orgulho de dizer, nós somos o povo de Deus, o povo eleito, e eles são Anhaaretz. Tem uma acentuação desta expressão em relação aos samaritanos. Por quê? Porque o samaritano vai representar, no Novo Testamento, o judeu misturado. Então, esse judeu misturado é mais odiado do que o gentil, porque ele é considerado um judeu traidor, aquele judeu que não manteve as exigências da lei de purificação, de se lavar, de purificar os alimentos, e guarda dos dias santos, o sábado especialmente, e a prática dos dízimos, do endro, da hortelã e do cominho. Depois, essa expressão vai sendo ampliada para os galileus. Então, você vai ter uma certa, um certo tom pejorativo em relação aos galileus. Não apenas porque os galileus viviam no norte, não é apenas isso. É porque ali o contato com os gentios, com os povos estrangeiros, era maior. E então, como esses judeus do norte estavam isolados em relação ao templo de Jerusalém, eles eram considerados judeus mais relaxados. Portanto, o povo do sul, da Judéia, de Jerusalém, mais próximo do templo, Terra Santa, considerava os samaritanos que ficavam logo acima, como uma zona intermediária entre o sul e o norte. Se você olhar um mapa, não agora, mas depois você olhar um mapa da Palestina na época de Jesus, você vai ver que você tem a Judéia no sul, a Samaria no centro, a Galileia no norte. A Samaria é a terra maledita. O judeu corta, volta, ele atravessa o Jordão para não pisar em Samaria, não beber água em Samaria e não comer pão em Samaria. Abre parênteses. Jesus passa por Samaria, pede água para uma mulher de má fama em Samaria. Fecha parênteses. Só para começar a sentir o clima da próxima sessão do curso. E o povo da Judéia é um povo... Da Judéia, não, desculpa. O povo da Galileia é um povo assim, mais ou menos... É, é. Na Galileia não vem nada de bom. Jesus veio da Galileia. Fecha parênteses. Então, esta designação comum, ela vai se estendendo para incluir todos esses judeus miscigenados, mais relaxados, e então vai englobando o povo pobre. Por quê? Porque você tem agora uma máquina de apertar, vamos pensar agora no curso todo aqui. Você tem uma força estrangeira causando uma brutal pressão sobre a sociedade judaica, tornando a vida muito difícil. Abaixo dessa máquina, você tem as autoridades judaicas que se tornam, mesmo que não quisessem, uma sobrecarga em cima do povo judeu. E você tem uma religião que exige do povo judeu purificação, observação dos dias santos e a prática rigorosa dos dízimos. Ora, o que você acha que acontece com um povo que segue regras rígidas embaixo de uma dupla opressão? Uma exaustão. O povo simplesmente não consegue atender rigorosamente tais exigências. O que acontece então? Eles vão sendo banidos para fora do sistema, da estrutura social. Vai sendo empurrado para as orlas da sociedade, para a periferia, nós diríamos. E vai então engordando, engrossando as fileiras dos Anharats. Vai ficando cada vez mais difícil ser um cidadão aprovado por Deus em dia com os romanos, aprovado pelo templo, admirado pelos judeus, que tem os primeiros lugares na cenagoga, que são admirados pelos homens como um grande exemplo. mundo vai sendo cada vez mais difícil. E o que vai acontecendo? Vai expulsando muita gente para fora da sociedade. Então, o que é que nós temos na época de Jesus? Uma periferia, se a gente fosse usar a nossa linguagem de hoje, os assentamentos de sem terra, os assentamentos de sem teto, estão aumentando muito. Os pobres morando na rua, no sinal de trânsito, embaixo das pontes, estão aumentando muito. As praças estão cheias de pobres. Esta é a situação da época de Jesus. Então, esse nome Anharats, que a partir de agora eu vou começar a usar apenas Pobraiada, porque a gente entende bem, ou então a Gentalha, o Zé Povinho. É nós. Não, nós não. Nós somos aqueles que sobrevivem, nós estamos ali apertados pelo leão, apertados pela dominação, pagando gasolina a sete reais e agora contente, porque baixou para seis, comendo carne a... Não, baixou uns vinte centavos. Comprando carne a, sei lá, cinquenta reais o quilo, leite a dez reais o quilo, mas a gente se aguenta. O litro. É, o litro. A gente se aguenta. Mas nós agora vamos voltar os nossos olhos para aquele segmento da sociedade que está aumentando muito. Por quê? Porque a máquina de oprimir se tornou uma máquina de moer carne. como cantava a Elba... A Elba não, a Elba não, deixa a Elba para lá, né? A Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? E aqui, então, é a carne do Han Haaretz. E eles estão presentes nas escrituras. Então, é importante vocês saberem que esse segmento da sociedade, ele é pobre de um modo geral. Ele é pobre porque perdeu a terra, ele é pobre porque não encontra trabalho, tem pobre demais para trabalhar como boia fria, então ele não encontra trabalho. Ele é pobre porque ele está endividado, ele é pobre porque ele está ficando doente e ele é pobre porque ele não consegue mais cumprir as exigências da sinagoga. Resultado, ele não dá o dízimo, não lava a mão, não participa dos rituais, não tem dinheiro para ir a Jerusalém oferecer sacrifícios, então, esse cara vai caindo naquele bolsão da exclusão completa e social. Nós ainda precisamos pensar o seguinte, a gente pensa hoje, claro, nós somos uma sociedade terrível, talvez a gente não se dê conta porque a gente está imerso dentro dela, e o objetivo desse curso é arrancar o véu que cobre os nossos olhos para que a gente enxergue as entranhas da nossa sociedade. Mas, de certa forma, de certa forma, nós ainda podemos dizer que, em tese, uma pessoa que cai na miséria, teoricamente, de acordo com a ideologia do capitalismo, teoricamente, ela ainda pode sair da pobreza, ela ainda pode fazer um servicinho, cortar uma grama, consegue alguém misericordioso, uma ONG, etc., ela sobrevive, ela sobrevive, ela consegue um atendimento médico, consegue uma marmita e tal, ela sobrevive, paga uma pensão, etc., ela consegue sobreviver. No mundo de Jesus, no mundo antigo, ser desclassificado, especialmente pela religião, significa se tornar um verdadeiro, bom, talvez não seja tão diferente assim, né? Se tornar um não cidadão, ele está banido completamente, ele se torna imundo, imundo não como um mendigo que está na praça, imundo não como um mendigo que bate na janela do nosso carro, mas imundo num sentido em que ele próprio se sente sujo aos olhos de Deus. Por quê? Porque ele também conhece a lei. Bom, o Novo Testamento narra mais ou menos assim, estas classes de pessoas quando ele fala dos pobres, quando Jesus fala assim, bem-aventurado vocês os pobres, é com eles que Jesus está falando, é dos anha-arets. Quando Jesus manda dizer a João, aos pobres é anunciado o evangelho, é aos anha-arets que ele está falando. quando Jesus entra em Jerusalém seguido por aquela pobraiada da Galileia, é anha-arets que o evangelho está falando. Claro que essa palavra não acontece, não ocorre no Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Tem um versículo, João 7, 49, que talvez por trás da palavra grega, que eu nem lembro agora que palavra que é, mas por trás da palavra grega, haja a ideia do anha-arets, que é quando Jesus desce para uma festa, a festa das águas, a festa da, não é a festa da dedicação, esqueci agora que festa que é, uma das festas, acho que dos tabernáculos, não me lembro, João 7, veja aí se você acha, que Jesus fala, eu sou a água da vida, quem vier, quem tem sede vem a mim e beba, etc, etc, João 7, a festa já chamada dos tabernáculos, isso mesmo, festa dos tabernáculos, lá no versículo 49, quando Jesus está circulando abertamente em Jerusalém, e seguido pela pobreada peregrina que veio aqui buscar o favor de Deus, as autoridades falam assim, quanto a esta plebe que nada sabe da lei é maldita, então aí você tem uma referência que possivelmente a ideia por trás seja uma referência aos anhares, por quê? Esta plebe é uma palavra pejorativa, uma palavra preconceituosa, nada sabe da lei, ou seja, um bando de ignorantes, não sabe nada, e também não segue o que nós ensinamos, é maldita, então tipo assim, olha quem segue atrás desse cara, eles estavam com inveja que a multidão encontrava conforto em Jesus e o seguia, enquanto não seguia os fariseus, porque os fariseus tornavam a vida do pobre mais miserável ainda, Jesus vai falar que os fariseus assaltavam a casa da viúva e do órfão e para disfarçar faziam longas orações e davam o dízimo do endro da hortelã e do cominho mas negligenciavam a misericórdia, o amor e a fidelidade, a fé, eles estão dizendo, ah pessoal, não se preocupe, olha aí, o data senso, o data povo, não se preocupe, esse povo que segue aí é maldito, tipo assim, o povo que está com a gente é pouco, mas é culto, é um povo piedoso, é um povo que lava as mãos sete vezes, lava até o cotovelo, lava, purifica o alimento, dá dízimo, do endro, dá hortelã e do cominho, mas olha que tipo de gente segue esse cara, né, que tipo de gente segue esse cara, gente maldita, e você vai perceber também, tem aquelas referências pejorativas em relação à galiléia chamada galiléia dos gentios, a galiléia de onde Jesus veio e a maioria dos discípulos de Jesus procediam, Jesus não teve muitos discípulos na galiléia, mas teve muitos discípulos na galiléia, inclusive preferia andar e pregar na galiléia, né, esta galiléia era chamada galiléia dos gentios, ora, mas ela não era dos gentios, ela era dos judeus, quem vivia lá? os judeus, a família de Jesus, lá tinha sinagogas, grandes sinagogas, observadores da lei, inclusive fariseus, mas o preconceito os levava a dizer galiléia dos gentios, então quando Jesus aparece, nesse mesmo capítulo 7 de João, alguém fala assim, vem pois o Cristo da galiléia? As nossas profecias não dizem que ele vem de Belém, Belém é terra nobre, terra chique, terra das elite, né, tão pobres agora, mas tem nome de gente grande, é filho do nosso pai Davi, é de lá que nós esperamos o Cristo, mas esse Cristo vem da galiléia? Tem alguma coisa aí que não bate, em João 7 ainda, é assim de banana, né, é, exatamente, Jesus não facilitou as coisas, Jesus, eu acho também, podia ter facilitado as coisas, nesse mesmo capítulo 7 de João, eles falam assim, examina e você verá que da galiléia nunca veio profeta, quer dizer, não é terra de gente abençoada, lá não tem o Espírito Santo, lá o Espírito Santo nunca chamou ninguém, pode ser profeta pobre, mas é daqui do sul, pode ser o Amoz lá, que era pobre, mas é daqui do sul, é da terra santa, de lá não vem gente, e por último, uma outra frase do, quem que é lá que fala isso, Natanael, né, pode vir alguma coisa boa, de Nazaré, né, se a galiléia era ruim, Nazaré então nem se fala, né, Nazaré era a biboca da biboca, lá onde Judas perdeu as botas, né, não, Judas ainda não tinha perdido as botas, mesmo porque não tinha bota naquela época, mas então gente, agora a gente passa a desdobrar este grupão, este grupão, que a Bíblia não se dá, o Evangelho, né, nem se dá o trabalho de desdobrar, ou de identificar, por quê? Porque era o principal segmento da sociedade, né, eles serviam de denúncia contra a opressão, por isso Jesus se dirige a eles, dizendo, bem-aventurados vocês os pobres, mas aí a gente se adianta dizer, pobre de espírito, porque tem pobre que Deus me livre, mas Jesus disse apenas, bem-aventurado vocês os pobres, entenda como quiser, entenda como quiser, tem pobre que não se reconhece como pobre, e Jesus está dizendo, bem-aventurado vocês, cujos recursos se esgotaram, que não tem mais para onde buscar, bem-aventurados vocês, porque vocês entrarão no reino de Deus, antes das estirpes conceituadas. Tem uma outra palavra muito geral nos evangelhos, que vale a pena a gente desdobrar aqui, que é a palavra pecadores, diz que Jesus andava com pecadores, e essa palavra pecadores, onde Jesus está, tem pecador, parece que Jesus gosta de pecador, não sei, não sei qual é a relação que vocês vão tirar daqui, mas essa palavra ocorre 47 vezes no Novo Testamento, a palavra pecadores, 47 vezes, estou na página 2 ali, sendo que 33 nos evangelhos, então perceba que os pecadores, estão concentrados nos evangelhos, mas nós devemos entender aqui, o que é que significa a palavra pecador, a palavra pecador no evangelho, não significa a palavra pecador do cristianismo, porque o cristianismo ainda não existia, não tinha igreja, não tinha doutrina, não tinha papa, nem padre, nem catequese, nem nada disso, o que havia, era uma conceituação judaica, de quem é o pecador, na conceituação judaica, pecador é quem não segue a lei de Moisés, de acordo com a interpretação dos fariseus, ponto, todos são pecadores, menos eles, obviamente, né, por quê? Porque eles que interpretam a lei, né, de acordo com a lei de Moisés, e com a interpretação que Jesus vai dar, e que os cristãos, os primeiros cristãos vão dar, todos são pecadores, porque não há ninguém que cumpra a lei, Paulo vai dizer isso muito claramente, eu achava que cumpria a lei, eu me esforçava pra caramba, pra cumprir a lei, eu era fariseu dos melhores, mas quando eu cheguei no décimo mandamento, que diz não cobiçarás, eu caí, porque como é que eu vou dizer pro meu coração, não cobiçar? Mentira, eu posso dar um jeito, não adulterar, eu posso dar um jeito, guardar o sábado, eu posso dar um jeito, mas como é que eu prendo o meu coração, pra ele não cobiçar? Se tudo na minha vida é cobiça, se esse sistema econômico, que nós vivemos hoje, no mundo ocidental, tentando engolir o mundo inteiro, é calcado na cobiça, então, se os judeus fossem honestos, eles deveriam ter a mesma conclusão que o apóstolo Paulo, todos nós somos pecadores, nós devemos fazer fila no templo, e o sacerdote deve ser o primeiro da fila, e nós fariseus, na sequência, e depois nós deveríamos abraçar, cada um desses nossos irmãos judeus, e dizer, nós todos dependemos da misericórdia de Deus, mas não é assim nas páginas do evangelho, nas páginas do evangelho, justo é o homem que cumpre a lei de Moisés, de acordo com a interpretação dos fariseus, ou seja, ninguém, mas, para a aparência, aquele homem com cara triste, lembra quando eu falei dos fariseus, com vestes longas, que andava encurvado, como se fosse um pau de pilão, que fazia longas orações na praça, que dava oferta, fazendo barulho lá no gasofiláceo, esse era aclamado como justo, ó Senhor, eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo três vezes, eu não sou como esse Anhaaretz aqui do meu lado, essa caqueira, que eu não sei o que está fazendo aqui, fulmina ele, Senhor, com os raios e trovoadas do seu zelo santo e tal, pecador é esse cara, por isso que quando Jesus conta a parábola dos, do fariseu e do publicano, o publicano de cabeça baixa fala, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, este desceu perdoado, por quê? Porque todos são pecadores, todos são pecadores, não há ninguém que cumpra a lei, portanto, todos são objetos de misericórdia. Então é muito importante que quando você ler o Evangelho, você pense nesta classificação, pecado no Evangelho não é o pecador, o pecador do Evangelho, não é o pecador de acordo com a categoria da igreja, da teologia cristã. Não é da catequese, não é essa que você vai lá confessar para o padre e tal, isso é outra coisa. Pecador no Novo Testamento, no Evangelho, não no Novo Testamento, no Evangelho especificamente, que é onde os pecadores estão todos concentrados, significa aquele que não cumpre a lei. Então, a sociedade judaica, aos olhos de Jesus, era formada de pecadores, do sacerdote à viúva pobre. Todos se desviaram, não há ninguém que faça o bem. Todos se corromperam. Mas, de acordo com o diagnóstico dos donos da religião, eles eram justos, uma pequena parte era justa, e o resto era injusto. Alguns estavam se esforçando para entrar no sistema da justiça, e receber o selo de qualidade, e a grande massa já tinha desistido, porque era caro demais. Era caro demais. Então, eles acabavam desistindo. E Jesus usa este preconceito dos religiosos da época para acolher na misericórdia os pecadores que buscam arrependimento, porque se reconhecem pecadores diante de Deus, para denunciar aqueles que são justos aos seus próprios olhos, quando deveriam também pedir perdão. Então, Jesus vai dizer para eles, os sãos não precisam de médico? Eu não vim buscar justos, mas pecadores? Não vim buscar justos? Aí dá para entender o que fala, né? Não vim buscar justos, vim buscar pecadores. Se vocês entenderem que são pecadores, vocês entram no meu público-alvo. Se vocês se consideram justos, eu não tenho nada a falar com vocês. Por isso que eu sempre digo... Eu não tenho nada a falar com vocês. Vivam da sua justiça. Eu sempre digo que tem uma casquinha de banana quando Jesus fala assim, os sãos não precisam de médico. Gente, ele não quer dizer que tem alguém são. Exatamente. Todos são doentes, mas aqueles que se percebem doentes, vão precisar de mim, vão precisar do médico. Exato. Mas há pessoas que acham que não precisam. É uma maneira de denunciar a justiça própria. Exatamente. Tipo assim, não, minha conversa não é com vocês. É cheio de charadinha. Os fariseus vinham conversar com Jesus para dialogar, para discutir teologia. Jesus não gastou seu tempo com essa classe. Jesus gastou seu tempo e seu ministério com os pobres. Quando João Batista mandou perguntar para ele em Mateus 11, é você mesmo, cara? Até João balançou, né? É você mesmo? Não está com cara de quem vai instaurar o reino, não. Com esse teu jeito aí, não vai dar justiça, não. Então, Jesus fala assim, aos pobres é anunciado o evangelho, né? E João Batista entendeu a resposta, né? E falou, então é ele mesmo. O Celso diz assim, os fariseus eram o STF da época ao fazer o controle de pecaminosidade do povo. Exatamente, exatamente. É a bancada evangélica, né? Que por trás do nome evangélico, pousa de justo, né? E quer dizer que os outros são do demônio e tal, né? Isso sempre acontece. O Carlos Pereira diz assim, hoje ainda é assim, se não seguir as ordens dos pastores da Assembleia de Deus, você é o pior dos pecadores, não merece nem bom dia na rua. Isso. É a lei, ou o evangelho, entenda-se, né? Como interpretada por aqueles que julgam cumpri-la. Toda pessoa que é justa e santa a seus próprios olhos, via de regra, não é uma lei, é um princípio. Via de regra, está escondendo um pecado moral. Porque um sintoma absolutamente necessário para um seguidor de Jesus é a humildade. Foi Jesus que transformou a humildade em virtude. Então, muito cuidado com quem diz de si mesmo sou santo, sou justo. na fé cristã são os outros que devem dizer, cara, estava te observando, ou então, irmã, estava observando como você reagiu, que coisa maravilhosa esta atitude. Como você pode ter sofrido injustiça e agido dessa forma, né? Aí você vai perceber o Espírito de Cristo, mas isso nós vamos tratar mais pra frente. Uma outra palavra muito importante aqui é aquela em que Jesus diz para os fariseus. Os fariseus veem Jesus na mesa, olha, olha isso. Justa é a pessoa que observa a lei. A lei de acordo com a interpretação dos fariseus. Portanto, Jesus, se quisesse ser considerado um homem justo, nunca poderia ter se sentado na mesa com homens de má fama e muito menos com mulheres. Em Mateus 9, Jesus está numa festa, rindo à vontade, conversando e falando sobre coisas do reino de Deus com publicanos. E os fariseus, que provavelmente estavam em jejum, em jejum, com aquela cara de morto, de defunto, satirizando, obviamente, dizia assim, vem cá, o mestre de vocês come com pecadores? E os discípulos ficam assim meio sem graça, tipo, não sei. E Jesus chama eles e fala assim, olha vocês aí, os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. E citando Oséias, ele fala assim, vocês são peritos na lei? Vão estudar o que Oséias quis dizer com misericórdia quero e não sacrifício. E eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Então, é importante a gente entender esta concentração de pecadores no sentido farisaico da sociedade judaica. O Evangelho fala que Jesus foi considerado glutão e beberrão e amigo de publicanos e pecadores. Falso. Falso. Jesus não era nem glutão, nem bebedor de vinho, nem amigo de publicanos e pecadores. isso aqui era uma crítica que os fariseus faziam a ele. O que Jesus fazia era repartir a mesa com pessoas e considerá-las todas chamadas ao arrependimento. Fake news da época. Fake news. Então, não pense que Jesus era um cara que consumia todo o alimento disponível e bebia até cair e babar na esquina e tal. Ou então que ele andava com as pessoas imundas, sujas, porque ele tem uma certa atração por gente ilegal, imoral, ou que engorda. Trata-se de uma acusação dos fariseus contra Jesus. porque os mesmos que dizem que Jesus é glutão, bebedor e amigo de publicanos e pecadores são os mesmos que dizem que João tinha demônio. Ora, João não tinha demônio. Então, pela lógica, Jesus não era nem glutão, nem beberrão, não era bêbado, no bom português, nem amigo de gente que detestava Deus, que seria o conceito de pecador segundo o evangelho, segundo a fé cristã. Pecador é aquele que odeia Deus. Desviou-se de Deus. A todo não são que eu procurasse ele atendia. Então, mas eu estou fazendo aqui uma correção desta interpretação, porque é comum as pessoas, ah, Jesus também, ah, Jesus também e tal. Jesus comia de modo módico porque todo judeu daquela época tinha pouco pão para comer. Bebia de modo módico porque não havia abundância. E eu duvido que Jesus teria esbanjado alimento quando havia tantos pobres. E também não era amigo no sentido de andar com as pessoas más, as pessoas que odeiam a sociedade. Esta peixa é colocada é colocada sobre ele pelos seus inimigos. Jesus apenas estendeu as portas do reino para todos os que queriam o amor e o perdão de Deus. Junto com pecadores vai ocorrer, e isso é muito interessante, vai ocorrer a palavra publicano. Então é muito interessante que o evangelho considera publicano um pecado especial. E esta palavra também implica numa categorização do publicano como um pecador em específico, porque ele poderia ter falado apenas pecadores, mas eles falam pecadores e publicanos, que mostram a profunda rejeição, a profunda ofensa que era para o judeu de um modo geral, o cara que se colocava a serviço de Roma para salvar a própria pele contra os seus próprios irmãos. Jesus vê Mateus na coletoria e fala sai daí cara, sai daí, venha comigo. E Mateus veio. E Jesus chamava publicanos ao arrependimento. Não é justo que vocês se aliem aos poderes opressores para ajudar a comer a carne, a produzir miséria no meio dos seus irmãos. Mas senhor, do que eu vou sobreviver? Vem comigo. Isso não justifica você viver uma vida de opressão. Você se aliar aos opressores. Bom, já falei então dos anhaarets e já falei dos pecadores e já falei também dos publicanos. Alguma pergunta? Algum comentário? Vamos indo em frente. É, o Carlos Pereira diz ó, que Jesus maravilhoso e justo esse que infelizmente não é apresentado na igreja. E a Denise diz assim depois de quarenta anos entendi Paulo uma vida inteira na igreja culpa do mestre Eliseu. A verdade liberta. A verdade de Jesus liberta mesmo. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui porque às vezes dá uma faz mais uma pergunta então. A Denise está falando de Paulo eu falei Paulo com a cobiça porque muita gente mede a boca em Paulo né? Por fato de compreensão. Paulo é meu ídalo se eu fosse católico ele seria meu santo padroeiro. Para mim ele é um exemplo de homem é que ele é mal compreendido entrega da entrega da oposição. Até o que ele falou sobre mulheres é mal compreendido e vou aproveitar para fazer uma propagandinha né? Assista o curso Mulher Livre Sim. Bom continuemos então né? É muito interessante esta associação entre publicanos e pecadores e esta construção literária reflete o pensamento da época. não está dizendo não significa uma categorização de pecados porque isso nós cristãos e evangélicos herdamos nós somos mestres o zero e vezeiro que se fala o zero e vezeiro somos mestres ah então depois vocês pesquisam tem alguma coisa assim no ditado popular nós somos feras em categorizar pecados nós classificamos algumas práticas como sendo aceitáveis e outras como sendo oh meu Deus aí você vai direto pro fogo do inferno não passa nem pelo purgatório não os crentes não tem purgatório né? pior ainda vai direto pro fogo do inferno mas veja esta categorização reflete o pensamento da época Jesus veio chamar todos ao arrependimento e arrependimento significa mudança de mente saiam desse estado de coisas rompam com esse sistema romano rompam com esse sistema do templo e entrem no reino de Deus e o reino de Deus toca profundamente a estrutura social que foi imposta pelos romanos e legitimada pelos judeus e a evidência maior disso é a mesa de Jesus o nosso grupo cristão chamado igreja libertária né? antes da pandemia resolveu se reunir em torno de uma mesa é maravilhoso como reunir-se em torno de uma mesa já expulsa do nosso meio algumas castas não precisa nem jejum e oração basta colocar uma mesa no meio e sentar todos no mesmo nível e comer todos o mesmo pão que algumas castas já são expulsas algumas só saem com jejum e oração mas algumas basta você se reunir em torno de uma mesa sem microfone todos tem o mesmo poder de fala mesma oportunidade e tal então essa é uma tentativa de vivenciar de experienciar a comensalidade de Jesus comensal significa aqueles que comem a minha mesa nós não podemos imaginar o impacto que Jesus causou ao comer com pessoas independentemente das regras de purificação e das observâncias da lei ok? ok a Rosana diz assim se Jesus era o beberrão glutão e amigo de pecadores os santarrões da época quem pode se incomodar de ser comunista para os de hoje? ah exatamente bem bem lembrado colocado são as palavras são as palavras que usam contra nós chamaram Jesus de samaritano e endemoniado olha em João 8 né? João 8 lá quando fala vocês são Jesus fala que o diabo é o mentiroso vocês são filhos do diabo ele fala assim tá vendo? então nós temos razão em dizer que você é endemoniado e samaritano então o impacto de Jesus naquela sociedade ofendeu tanto a religião que eles atribuíram a Jesus a pior o pior xingamento você expulsa demônios porque você tem parte com o demônio você é um homem possesso de espírito maligno ou então você é samaritano bruxo judeu impulo o pior xingamento que podia haver né? com certeza então meus irmãos se não nos chamam de comunistas alguma coisa está errada você deve estar acumulando alguma coisa reparta meu irmão rápido porque este sistema que está aí nós não podemos vencer nesse sistema nós não podemos ser aplaudidos nesse sistema esse sistema que está aí é calcado na cobiça no orgulho esse sistema que está aí tirou todas as amarras que o evangelho havia colocado para nos manter minimamente humanos de modo de modo que qualquer de nós que pensar em repartir já é expulso desse sistema louvem a Deus bem-aventurados vocês que tem fome e sede de justiça agora as bem-aventuranças farão sentido as bem-aventuranças não é para ser recitada nos palácios as bem-aventuranças tem aquelas aquelas bênçãos porque Jesus estava falando com quem com os pobres com os mansos com os humildes com os sem terra bem-aventurados vocês que herdarão a terra ora porque herdarão a terra porque nessa nesse estado de coisas vocês não tem terra cadê a terra de vocês ah está apenhorada está lá no templo pertence agora ao sacerdote o homem de Deus e tal é isso que ele está falando então as palavras de Jesus tem que ser colocadas no contexto no enquadramento senão você pode recitar as bem-aventuranças lá no palácio com anel de ouro no dedo com carro blindado que um parceiro um parceiro comercial me deu um parceiro do meu ministério como diz o impastor o impastor famoso e da televisão eu ando com um relógio de tantos mil eu ando com um anel de tantos mil eu ando com um carro de não sei quantos mil são demônios são filhos do diabo não tem meias palavras porque fazem isso em nome de Deus e aqui eu quero chamar já porque eu já falei o português duro aqui porque a indignação sobe nas nas têmporas e tem que subir mesmo que essa esta casta religiosa criou uma teologia pra fazer o próprio pecador se sentir pecador a um ponto que o próprio pecador se exclui porque ele introjetou na cabeça dele o código de santidade do fariseu então tem uma teologia que agora funciona quase que automaticamente por isso que Jesus vai falar em castas é uma estratificação social em que aquela elite que está lá em cima os ricos poderosos saudáveis os são porque Deus abençoou isso aparece claramente no diálogo de Jesus com o jovem rico o jovem rico lá da elite veio esnobar Jesus foi lá na periferia lá onde Jesus estava juntado com a apobraiada mal cheirosa cercado de anharitz e foi lá e falou bom mestre já que tu és o mestre o que devo fazer para herdar a vida eterna e Jesus fala com ele obedece os mandamentos ele quais ora esse 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 tudo isso tenho cumprido desde a minha mocidade ou seja de acordo com a religião da época a teologia da época o cara era e mais do que isso ele era um um exemplo um orgulho daquela sociedade tão jovem e já plenamente aprovado aí Jesus chama ele para repartir os bens mas os discípulos ele não reclama ele não reclama ele vai chorar as pitangas em outro lugar mas quem repreende Jesus entre aspas são os discípulos senhor se este homem não entra no reino em nós e é nesse contexto que Jesus vai dizer que pena dos ricos que pena dos ricos é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus é outro evangelho não é a teologia da prosperidade este capítulo 19 de Mateus é a teologia da prosperidade introjetada nos pescadores que talvez pensavam o seguinte se nós cumprirmos a lei Deus vai nos dar uma frota transatlântica de pesca nós vamos pescar para o mundo inteiro vamos descobrir até o Brasil com os nossos barquinhos eles pensavam que eram renegados por Deus porque eram pobres senhor se é assim quem pode ser salvo não é uma pergunta retórica qual a resposta a essa pergunta os ricos estão primeiro depois os fariseus depois não sei quem depois não sei quem depois nós da geral da galera da galés nós Jesus fala não esses não entram mas nem que a vaca tuça não eu estava falando com você nesses dias porque a gente está colaborando tentando se relacionar dialogar com os evangélicos os cristãos especialmente o bolsonarismo essa seita e o chamado para esse lance é sempre a mesma coisa vocês são comunistas o medo é que eu comunico aí eu estava comentando contigo que eles dizem eles são muito contra o comunismo especialmente porque eles falam da falta de liberdade e da liberdade de pregar o evangelho e tal mas no fundo no fundo eu estou muito desconfiada que eles têm medo é que sejam obrigados a repartir como Jesus falou repartir o corcinha eu acho que eles têm medo de repartir até a comida repartir o corcinha e ajudar os desempregados e caça caça no pobre a promessa de ficar rico né porque o rico é o abençoado por Deus o pobre tem esperança de ficar rico essa é a mentalidade não reclame trabalhe trabalhe se você trabalhar muito 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 Deus vai te abençoar e você vai ficar rico esse é o evangelho mais popular filhos do diabo não tem outra expressão para eles mentem em nome e de Deus e segundo as palavras de Jesus que você lembrou aqui em João 8 vocês são filhos do diabo porque ele mente não pode prevalecer na verdade e é assassino desde o princípio ora nós estamos matando nós estamos queimando matando os unhaarets da nossa sociedade é claro e esse sistema não se importa ele prefere que essa esse grande bolsão de pobreza de famélicos agora famintos do Brasil esses caras nunca serão integrados ao sistema econômico nunca serão esses caras deveriam fazer um favor ao mundo morram esta é a ideologia que está introjetada na nossa sociedade inclusive nas nossas igrejas né bom eu precisaria ainda que desdobrar rapidamente uma trilogia uma trilogia que eu vou transformar aqui em tetralogia que percorre todo o evangelho toda a escritura que é o público preferencial do Deus de Israel que é a viúva o órfão e o estrangeiro se você fizer uma pesquisa na bíblia inteira pega uma chave bíblica pega uma bíblia uma bíblia na internet que você consiga facilmente pesquisar palavras e procure a palavra viúva não tanto viúvo a bíblia quase não fala de viúvo não me lembro de nenhum mas fala da viúva né que naquela sociedade era o desamparo total fala do órfão porque a mortandade de adultos especialmente homens era muito grande a violência era muito grande então o que que sobrava mulheres desamparadas né sem uma tutela masculina naquela naquela estrutura social órfãos e estrangeiros estrangeiros refugiados migrantes esta trilogia junto com os mendigos e eu falo aqui mendigos eu acrescentei né na trilogia a palavra mendigo para destacar aquele pobre que agora apelou para a piedade pública né então você vai encontrar nas escrituras estas estes segmentos da sociedade de viúvas órfãos estrangeiros e você vai perceber que eles também são anhaarets eles estão lá nas franjas da sociedade são aquelas pessoas que já foram trituradas pela máquina romana pela máquina judaica pela máquina religiosa e que já estão lá na nos bolsões da pobreza nas praças enchendo os viadutos e tal porque não tem mais onde buscar socorro e não raramente e aqui vai linkar esta aula com a próxima vão contrair doenças inclusive doenças mentais e aquilo que o evangelho vai chamar de endemoniamento né que nada mais são ou pelo menos inclui o sofrimento e o tormento em grau máximo então nós vamos precisar olhar quem são esses cegos coxos surdos e loucos da época de Jesus dentro deste contexto o sistema que nós estudamos até agora o sistema da presença romana especialmente a arrecadação de tributos agravado pela máquina judaica que também explorava o seu próprio povo é uma máquina de gerar pobres ela perde o ponto e ela aperta tanto né tem tanta elite e a elite é tão voraz ela quer tanto luxo que ela acaba estrangulando a base produtiva e com isso ela dá um tiro no pé porque ela vai excluindo pessoas da base produtiva quem é a base produtiva da sociedade antiga o agricultor então se o agricultor perde a sua terra ou se ele fica extremamente endividado então não resta nada a esse cara a não ser a pobreza né ou então ele morre ou então ele é vendido como escravo e sua mulher fica desamparada e fica então à mercê da mendicância ou da exploração sexual né ou da escravidão também né e as suas crianças também vão virar meninos de rua né numa situação mais grave talvez do que a nossa né ou então você vai ter que migrar migrar para outra terra no caso dos judeus como eles estavam muito assustados com a presença romana e com o assédio cultural dos gregos eles estavam há séculos eu falei sobre isso aqui no fundamentalismo eles estavam há séculos fazendo uma radicalização da sua lei o que que significa isso nós somos judeus nós somos judeus e nós só podemos conquistar o favor de deus sendo judeus qual é o efeito colateral deste nacionalismo deste etnocentrismo judeu o ódio ao estrangeiro então todo aquele aparato da lei de moisés que você vai encontrar na sua pesquisa que você vai fazer essa semana a respeito da viúva do órfão e do estrangeiro a lei de moisés é extremamente moderna humanitária e ela ampara o órfão a viúva e o estrangeiro todo esse aparato humanitário da lei de moisés estava profundamente prejudicado nos dias de jesus a um ponto que você vai encontrar uma viúva dando todo o seu sustento no templo aquela viúva está no lugar errado é a mulher errada no lugar errado ela não poderia estar ali não era ela que deveria dar seu sustento o que essa viúva estava esperando conquistar o favor de deus será que esse deus quer que eu passe fome que eu morra de fome e compre o seu favor ou será que essa mulher estava ali dizendo é dinheiro que vocês querem seus desgraçados então eu vou lhes dar vou lhes dar todo o meu sustento mas ai de vocês quando comerem as minhas moedas eu desconfio dessa viúva essa viúva não estava no lugar certo eu acho que ela combinou ali alguma coisa com jesus não brincadeira não combinou nada com jesus mas que ela chamou atenção de jesus chamou aquela era a fila dos homens ricos ou dos homens que ainda tinham produção não era lugar de mulher e não era lugar de mulher pobre viúva mas a gente não tem hoje testemunho de pessoas catadores que vão lá dar igreja rica igreja rica pra comprar ar-condicionado trocar o piso e etc mas a noção dela ela precisa fazer aquilo para agradar a Deus teologia teologia é um privilégio privilégio a irmãzinha carrega o seu carrinho de papelão que pesa não sei quantos quilos que deveria ser trabalho de homem a irmãzinha puxa recebe uma miséria pra se manter viva mas vai vai lá na santa catedral dar o dízimo para abençoar o salário miliário da casta sacerdotal elogia como exemplo quer dizer malversa propositalmente a palavra de Jesus esta mulher deu mais do que todos viu pobreada venham dar dinheiro aqui pobreada viu tem ironia ali a Irine falou de casquinha de banana tem ironia ali Jesus deveria ter escrito contém ironia igual a gente faz no facebook contém ironia meus irmãos esta esta classe de pessoas então essa trilogia de pobres estava em crescimento no período de Jesus e os motivos são previsíveis empobrecimento dos homens homens caindo na miséria violência violência mesmo violência romana violência religiosa mendicância fuga dos homens para os bandos armados os homens que migravam para bandidagem ou a comercialização de escravos dentro de um sistema agora selvagem porque a lei de Moisés estava sendo interpretada contra os vulneráveis então a população masculina estava sendo dizimada e isso sempre vai produzir uma tragédia humanitária que é a multiplicação de mulheres sozinhas mulheres não trabalhavam fora e portanto dentro daquela estrutura patriarcal ficavam sem a tutela masculina quando Jesus encontra por exemplo a viúva de Naim a viúva de Naim Naim não é o nome do marido dela é a cidade dela quando Jesus encontra aquela viúva que morava em Naim já era Anhaaret já era da miséria que vinha trazendo o corpo do seu único filho você tem ali a miséria da miséria da miséria Jesus não se conteve parou aquela multidão e ressuscitou aquele menino e devolveu para sua mãe porque aquela mulher estava condenada a morte ou a piedade pública provavelmente os outros pobres que ainda tinham salário mínimo que ainda trabalhavam como boia fria repartissem com ela um pouco do trigo um pouco da cevada um pouco do sei lá da farinha do paínço que eles ainda poderiam ter mas quando todos estão ameaçados de pobreza os laços de solidariedade também ficam fragilizados e o ser humano passa a se desumanizar e então você tem esses testemunhos horríveis de pobreza absoluta então esse caso da viúva de Naim que nós vamos encontrar no evangelho é um tipo assim os mendigos também estavam enchendo as ruas de Jerusalém tem um livro não sei se eu acho aqui agora aqui deixa eu pegar ele aqui porque é um livro recomendável Joaquim Jeremias Jerusalém nos dias de Jesus anota aí pra eles esse é um livro bacana de ter de repente você acha até um pdf se alguém quiser conhecer melhor a época esse autor chama Joaquim Jeremias acho que ele é português se não me engano eu não me lembro mas acho que é português Joaquim Jeremias ele fala que Jerusalém havia se tornado um centro de mendicância então andar por Jerusalém era tropeçar em mendigo esses mendigos eram considerados culpados da sua própria mendicância e ao mesmo tempo serviam de pretexto para os religiosos exercerem publicamente a sua misericórdia por isso Jesus fala os fariseus amam dar esmolas em público ora porque dão esmolas em público porque o público está cheio de mendigo e Jesus fala deem esmolas mas deem discretamente uma mão não precisa contar para outra que deu esmola claro deem esmolas esses pobres precisam comer não adianta você dar a vara para ele ele não tem forças para ir no rio tem que dar o peixe de preferência cozido já estripado e cozido assado para ele poder matar a fome depois ele vai pescar bom Jerusalém estava entupida de pobres por causa de uma razão que nós brasileiros conhecemos muito bem êxodo rural o que é o êxodo rural senão o colapso do campo e a eliminação dos meios de vida do camponês e a sua migração para a cidade quase todos nós brasileiros eu a Irene mas quase todos nós brasileiros somos todos filhos ou netos de gente do campo que muito provavelmente saíram do campo porque o campo foi estrangulado pelo moderno latifúndio pelo agronegócio e nós viemos tentar a vida na cidade meu pai foi candango em Brasília depois foi da periferia em São Paulo e a maioria de nós da população brasileira é assim a maioria da população evangélica é formada por exilados do campo por pessoas que foram obrigadas a sair do campo e vir para a cidade encontraram na igreja o único laço social que lhes deu algum sentido foi aí que meus pais passaram do catolicismo nominal para a fé evangélica ora este povo cristão não deveria ser o mais agudamente consciente das entranhas da sociedade brasileira deveria mas foi cooptado pelo sistema e passa a ser agora um abençoador da riqueza e um alguém que faz o pobre se sentir culpado por ser pobre por isso você tem pobres arrotando esta teologia então na época de Jesus isso existia e servia de pretexto então o judeu não se importava com a multiplicação de mendigo por quê? porque isso lhe permitia dar esmola e dar esmola fazia ele ficar bem com Deus pelo menos com o Deus do templo então eles não se preocupavam ora os crentes hoje brasileiros também não se importam com a pobreza eles acham que a pobreza é uma questão de esforço próprio é uma questão de mérito é profecia é profecia exatamente está determinado que vai haver fome guerra violência e é bom que Jesus volta logo evangelho maldito evangelho anátema como disse Paulo isso é blasfemo isso é usar o evangelho contra o evangelho vão dar conta disso porque Jesus está aqui falando ao 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 mais baixo nível social da sua época então esses pobres e mendigos se confundem com cegos com coxos com paralíticos e até mesmo com pessoas que fingiam deficiência para ganhar esmolas é óbvio o cara tem que viver então eles faziam isso não é hoje como o cara que mente que é pobre para para sei lá né não aqui era para era para poder comer mesmo porque ninguém iria dar dinheiro para uma pessoa saudável mas quem sabe se ele se fingisse de surdo ou cego ele fosse então servisse à misericórdia e pudesse então ser alcançado esses pobres são contados normalmente ao lado de doentes então você vai ver pobres e aleijados pobres e coxos aleijados coxos e cegos né então essa pobre aiada ela é um misto de gente que tem em comum a desassociação ou seja eles acabam formando um contingente pela sua tragédia pessoal eles são aqueles falidos né colapsados perderam tudo perderam a dignidade perderam Deus perderam a fé perderam a saúde perderam os olhos perderam os ouvidos e estão surtando né porque tem casos de loucura completamente nós vamos ver isso na próxima aula mas eles estão completamente empobrecidos esses que Jesus tanto fala nas parábolas como sendo os caras que trabalhavam no campo eram nada mais nada menos do que os nossos atuais boias frias né então aquela parábola que Jesus fala dos lavradores no campo né que os últimos serão os primeiros o cara sai pra contratar trabalhadores né eu não sei como chama aí mas lá no Rio de Janeiro chamava o chapa né o cara chega de caminhão na cidade ele precisa de alguém pra descarregar o caminhão tem um carinha lá na entrada da cidade com a placa chamada chapa esse esse é o cara que vive do 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 avulso ou o boia fria que nós conhecemos então o boia fria ia pra praça da cidade o cara ia lá não tinha ônibus não tinha carroça não tinha nada pegava um bando de homens levava pro seu campo depois ele falava olha não vai dar tempo então vamos lá busca mais e tal ele chega lá quatro horas da tarde se não me engano e ainda tem gente na praça o que que isso significa meus irmãos excesso de mão de obra e escassez de trabalho esse homem justo bom fala assim olha ninguém contratou vocês vão lá pro meu campo eu daria o que for justo no final ele fala assim pega os últimos aí e dá um denário pra cada um vai dá um denário pra cada um mas sem entrar no mérito da parábola não é a parábola que eu quero dizer aqui isso mostra como o campesinato estava vivendo de boia fria o que é o boia fria se não um trabalhador sem terra que ainda se agarra às oportunidades de trabalho né e que acaba sendo reduzido ao trabalho escravo queria ainda falar sobre os escravos né e aqui eu termino porque sou obrigado a terminar né mas queria falar ainda sobre os escravos pelo seguinte a bem da verdade a população romana greco-romana a população do império tinha um problema gravíssimo com escravos tão grave que o império romano teve que criar mecanismos legais para conter os escravos no ano 70 antes de Cristo teve uma revolução não vou lembrar o nome agora mas tem até filme aí do cara se alguém lembrar pode colocar aí um escravo fez uma revolução dos escravos e quase que toma Roma porque tinha escravo demais estava produzindo escravos demais na sociedade judaica tinha um pobrema tinha a CLT a CLT não CLT não como é lei de Moisés desculpa foi só um ato fama tinha a lei de Moisés e a lei de Moisés controlava o regime de escravidão a escravidão no meio judaico era por meio do endividamento quando uma pessoa falia falia entrava em falência ela então caía em estado de pobreza e pobreza absoluta de modo que ela se endividava se escravizava por dívidas mas essa escravização era pelos anos que faltavam para o ano sabático quando chegava o ano sabático o cara era livre kit quer dizer o máximo que ele pagava eram seis anos de trabalho seis anos de trabalho por quê? porque o sétimo era o ano da liberdade mas isso incorreu num problema por isso que eu lembrei da CLT não sei por que que eu lembrei da CLT porque o preço do escravo judeu caiu no mercado então tem aqui uma contabilidade um preço aqui uma cotação que diz o seguinte um escravo judeu valia entre duas minas a dez minas minas é uma moeda da época não vem ao caso importante é você ver aqui a proporção um escravo judeu valia de duas minas a dez minas depende dos anos que faltavam para o ano do jubileu se falta um ano para o ano do jubileu eu vou pagar duas minas para o cara se faltam seis anos vou pagar dez minas mas o ano que vem esse cara vai embora e a minha dívida está perdida então o preço do escravo judeu caiu um escravo estrangeiro valia até cem minas dez vezes mais que o preço máximo e tal resultado ninguém queria saldar dívida com judeu e a teologia do templo não exigia o perdão da dívida resultado nem para escravo o judeu servia esse é um exemplo de como a lei a lei de um país pode ser usada para praticar opressão a elite brasileira quer o fim da legislação trabalhista porque diz que o trabalhador brasileiro custa caro eles querem pagar menos vá contratar mão de obra lá fora na Alemanha nos Estados Unidos no Canadá tem que pagar bem cara pálida tem que pagar bem vai contratar uma diarista uma empregada doméstica nos Estados Unidos a classe média brasileira sabe que custa caro e que ela não pode pagar mas aqui no Brasil querem pagar salário de fome né então isso mostra como a legislação humanitária é usada para excluir eu me lembro de um argentino que nós atendemos aqui alguns anos atrás que ele fala cara se eu tivesse no meu país eu poderia pelo menos mendigar porque lá eles entendem a minha língua como eu vou mendigar em espanhol aqui no Brasil precisava apenas de alguém encaminhá-lo eu precisava apenas alguém dizer tá precisa tirar documentos precisa isso precisa aquilo né e recolocar o cara na sociedade devolver a dignidade para ele você conseguiu ajudar ele está super bem então graças a Deus um caso de recuperação gente o objetivo dessa aula foi mostrar como que esta máquina romano judaica religiosa templária lá na ponta está produzindo pobreza é uma máquina de moer carne é uma máquina de moer carne e dizer para vocês que João Batista e Jesus ao invés de usar a estratégia que as igrejas usam de ir nas elites nas elites foi direto ao povo excluído e lá começou uma revolução uma revolução ampla uma revolução quanto ao modo de ser e de crer e de agir e de existir de se relacionar de trabalhar de comprar de viver de amar de acolher de denúncia e nós evangélicos brasileiros do mundo inteiro católicos cristãos todos aqueles que se chamam pelo nome de Jesus são herdeiros desta tradição é isso que eu queria mostrar para vocês hoje esta esta massa de gente né esta massa de gente que permeia as páginas do evangelho dentro deste contexto em particular quem sabe essa é minha oração né quem sabe a gente conseguindo olhar as entranhas desta sociedade de Jesus nós não consigamos também olhar as entranhas da nossa sociedade e pensar quem é esse cara embaixo do viaduto quem é esse cara que bate na janela do nosso carro quem é esse cara que está sentado lá na periferia da sua grande cidade quem é esse cara que está acampado numa barraca de lona na beira da estrada esse cara tem uma história quem são esses indígenas quem são essas mulheres porque estão neste estado num país tão rico quem sabe a gente consegue enxergar as entranhas da sociedade e quem sabe então assim consigamos ler o evangelho e entender a palavra de Jesus perguntas comentários eles lembraram o nome a Rosana foi Spartacus isso beleza acho que tem até um filme o Monte Branco falou que tem uma série beleza tarefa da semana assistam e o Vinícius disse assim Roma teve três teve três das chamadas guerras serviços rebeliões de escravos duas na Sicília e a última na própria Itália chegando muito perto de tomar Roma isso cujo maior general foi Sparta isso exatamente legal bem lembrado a crise foi tão grande que ajudou a terminar a república e iniciar o império isso legal obrigado pela contribuição exatamente isso agora veja o povo de Jesus o povo judeu deveria estar isento desta problemática mas conseguiu reverter a lei e criar uma teologia para dizer você é escravo porque é maldito você deve ter feito alguma coisa você deve ter comido algum hortelã sem dar o dízimo e a vete puniu é simples agora pague a sua dívida cumpra as suas obrigações volte para a sinagoga e Deus vai te abençoar e dá-lhe o carinha vamos correr atrás vamos correr atrás aí aparece um rabino dizendo vinde a mim todos vocês que estão cansados sobrecarregados porque eu lhes aliviarei ah meu amigo a igreja de Jesus lotou na hora com certeza lotou na hora mas peraí Jesus como assim não tem que não vinde a mim meu fardo é leve suave o senhor não vai cobrar imposto não tem não tem por onde a Rosana diz assim excelente aula como sempre muito obrigada obrigada gente obrigado também pelo pessoal pelas estrelas me ajuda a comprar livros quer dizer não conseguimos retirar tem que juntar mil estrelas a gente está acompanhando lá para poder olhar na próxima aula eu quero dedicar um tempo a falar com vocês sobre os doentes existe toda uma febre hoje para curar o espetáculo da cura do exorcismo e tal eu quero colocar esta esta realidade trágica da sociedade na sua devida perspectiva eu acho que vai mudar o modo como vocês e como eu leio o evangelho beleza? beleza então tá bom gente boa semana nos vemos na sexta-feira no curso sobre morte tchau tchau Deus abençoe beijo bom domingo ó ó tchau tchau tchau